A presidenta Dilma Rousseff participa ainda hoje na Costa Rica da terceira reunião de cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. O encontro tem como tema a luta contra a pobreza e é uma oportunidade para os líderes da região definirem novas estratégias de coordenação política e cooperação.